Vídeo aula mostrando como recuperar o Crab 2 na MBR pelo Live CD do Ubuntu, ou seja, pelo CD de instalação do Ubuntu o qual se pode usar o sistema sem estar instalado no HD. Vamos montar a partição do Ubuntu presente no HD, indo ao menu locais da barra superior. Nesta área do menu locais devem ser mostradas todas as partições presentes no seu HD, portanto clique na que representa a raiz do seu Ubuntu. Como só precisamos dela montada e não vamos alterar nada, feche a janela clicando no botão fechar. Vá para o menu Aplicativos, Acessórios e clique na opção Terminal. Para se certificar de quais são as partições presentes no seu HD e qual deve ser usada, use o comando sudofdisk-l vejam que a partição raiz do Ubuntu que vamos usar é a sda1 como vamos utilizar o método uuid vamos usar o comando sudoblkid. vejam que a onde correspondente a partição raiz do Ubuntu, sda1, é essa. Música 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 Selecione esta uint com o mouse, clique com o botão direito e escolha copiar. Música 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 Agora cole o código copiado anteriormente ao seguinte comando. Música Música Observem com calma o comando que é para ser usado. Música Vejam que ao final do comando é indicado onde gravar o grab, que seria na MBR do primeiro HD. Música 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 Pronto. O Crowd2 foi recuperado com sucesso através do LiveCD do Ubuntu com o método UUIT.